Olá, está começando mais um Questão de Saúde. Hoje vamos falar sobre os cuidados com os cabelos e com a pele do rosto. Eu estou aqui no consultório da doutora Roberta Castilhos. Tudo bem, doutora? Prazer em recebê-la no nosso programa. Olá, Letícia. Tudo bem? É um prazer estar participando do programa. Muito obrigada pelo convite. Ok. Roberta, então vamos começar falando sobre esse extremo cuidado com a água quente no cabelo, né? A pessoa tem que ter esse cuidado, essa visão. Sim, Letícia, essa época do ano é a principal pra gente se preocupar com isso e uma das épocas que as pessoas mais têm essa queixa nos consultórios médicos, né? A água quente, ela realmente danifica não só o fio, quanto o próprio couro cabeludo. A famosa caspa, que a gente chama de dermatite seborreica, ela pode ser piorada ou agravada pela água quente, o chuveiro. Então, a gente sempre tenta orientar o paciente na época de muito frio e evitar banhos muito quentes, né? Porque isso também danifica o próprio fio, não só na questão seborreica que você falou, na caspa, né? Isso também. O fio do cabelo também é agredido por diversos fatores externos, né? Não só a água muito quente, quanto outras manipulações e fatores que podem piorar. Por exemplo, químicas como escovas progressivas, escova do dia a dia, a própria prancha, né? Tudo que aquece demais o fio pode sim quebrar, pode danificar o fio do cabelo. E na questão, então, da água quente, a pessoa realmente tem que variar, então, no seu banho, água quente, água morna? É, a gente sabe que é difícil agora, no inverno, conseguir tomar um banho não muito quente. A tendência é sempre a gente criar um banho quente. Mas, se possível, aquecer bem o banheiro, tentar compensar a água sendo mais morna, compensar com o aquecimento do banheiro. E aí tentar tomar um banho mais morno e não muito demorado, né? Não só pro cabelo, também pra pele do corpo, né? Pra não prejudicar na hidratação da pele do corpo, o banho morno é muito importante por isso também. E além disso, pra ter esses cuidados, é interessante que a pessoa hidrate o cabelo com algum tipo de creme. Como é que faria pra pessoa ter essa prevenção? Então, a prevenção sempre evitar fatores externos que possam prejudicar o fio do cabelo, né? E sempre, claro que vai depender da queixa da pessoa. A própria queda do cabelo pode ser por queda, como pode ser por fios quebradiços. Então, isso tudo vai ser diferenciado conforme a causa, né? Então, o tratamento também vai ser baseado na causa dessa queda ou quebra do fio. Então, se a pessoa vem aqui te procurar no consultório, vai depender muito do que aconteceu com ela. Exatamente. Existe uma fórmula pra todos. É, exatamente. Por isso que é sempre a importância da queixa tanto de queda, que eu acho que também vem ao caso, né? Nessa nossa conversa e quanto de fios quebradiços, é sempre consultar um especialista pra poder primeiro buscar junto com o paciente a causa dessas alterações. Pra aí sim poder fazer um tratamento adequado, né? E guiando bem certinho todas essas... Agora, quando existe, que nem você estava falando sobre a queda de cabelo, pra mulher é bem mais preocupante. É, a mulher, o cabelo é uma questão muito estética, né? Hoje em dia os homens também vêm se preocupando muito com esse fator de queda de cabelo, mas com certeza na mulher essa queixa é bem mais prevalente. E a própria mulher também pode ter uma calvície que a gente chama de alopecia androgenética, assim como o homem. Mas também existem várias outras causas de queda de cabelo, são múltiplas, desde doenças mesmo, até causas que às vezes a gente não consegue definir totalmente, né? Por isso é importante isso. E normalmente a mulher, no caso, elas fazem luzes no cabelo, essa chapinha, né? Que você falou, enfim, usam bastante o secador. E com tudo isso, a pessoa pode ter algum cuidado específico com o cabelo, mesmo tendo todo esse tratamento. Eu vejo que você tem luzes no cabelo, né? Como é que funciona tudo isso? Uma boa hidratação dos fios é sempre importante, né? A gente costuma indicar, assim, que não se faça no mesmo dia as luzes e uma escova, por exemplo, para não agredir tanto o fio no mesmo momento. É claro que o ideal seria fazer nada de química, né? Mas isso a gente sabe, hoje em dia a mulher, a gente sempre se preocupa muito com a questão estética, né? Então, assim, não necessariamente parar de fazer, mas sempre com acompanhamento e sempre uma hidratação. A hidratação dos fios é muito importante. Não só em salões de beleza, enfim, mas também em casa. Isso é importante. É, não adianta, né? A vaidade também requer esses cuidados todos. E também isso entra a pele no rosto, manchas, enfim. Por que que aparecem manchas em algumas pessoas? As manchas de pele, elas também têm diversas causas, tá? Existem manchas especificamente só pelo sol, né? Existem manchas que também variam de acordo com o padrão hormonal da mulher. Existem, enfim, diversos tipos de manchas de pele. O que a pessoa pode fazer desde cedo, sempre para prevenir manchas, independente se a causa é só solar ou outras, é sempre uma proteção solar adequada, né? A proteção solar não deve ser feita só nos dias de praia, não. Então, proteção solar em áreas expostas ao sol, mãos, né? Que é uma área que mesmo no inverno a gente fica exposto, rosto, pescoço, colo, sempre tem que ser feita diariamente. A gente costuma dizer que o ideal é reaplicar o protetor solar até mesmo de duas em duas horas. A gente sabe que às vezes isso é meio complicado, mas sempre que der para reaplicar, melhor. Então, o protetor solar é fundamental em questão de prevenção de manchas independente da causa. Agora, também as pessoas podem utilizar aquelas bases com protetor solar e isso realmente funciona? Sim, existem protetor solar químico e físico, tá? Então, assim, sempre que for usar uma base, a gente tem que olhar se ela tem o FPS. Isso é importante. O ideal é sempre de 30 para cima. A proteção do 30 em diante não muda tanto, mas usando no mínimo um fator 30 é muito importante. E a base, sim, também faz uma proteção, também faz, mas sempre o ideal é ter o FPS junto nessa base. E produtos que dizem no rótulo que tem protetor solar, antirrugas também, realmente tem produtos que alcançam tudo isso? Hoje em dia a gente tem que pesar muito a questão indústria farmacêutica. Se lançam diversos produtos diariamente, produtos que prometem, enfim, melhora de rugas, proteção solar, hidratação. Então, isso também tem que pesar muito, assim, antes de sair comprando. Enfim, é sempre bom ter uma orientação. Mais uma vez, aí entra a importância de uma orientação médica, de um especialista, sempre dermatologista, para ver certo qual vai ser o creme adequado para a pele do paciente, ver qual é a intenção, qual é o objetivo desse paciente. Agora, então, essa seria a prevenção. E a pessoa que já tem a mancha no rosto, né, como é que funciona para retirar tudo isso? Existe um tratamento específico? Existem, existem tratamentos, né. Hoje, assim, as manchas, vamos dizer que as mais comuns são manchas que a gente chama de melasma, né. Existem manchas que são, pelo sol, que são melanoses, existem manchas como uma consequência de alguma inflamação que fica manchada. Então, também vai depender muito da causa. Mas, hoje em dia, existem cremes, né, clareadores, existem peelings, luz pulsada, laser. Quer dizer, isso também vai depender de que tipo de mancha essa pessoa tem, qual é o objetivo desse tratamento, né. E uma coisa que é importante frisar, que às vezes, uma mancha, mesmo que tenha um aspecto totalmente benigno, a importância de consultar o especialista é para diferenciar alguns tipos de câncer de pele também. Às vezes, fica muito parecido com uma mancha benigna. Então, sempre a importância é diferenciar uma mancha benigna de uma mancha maligna, né. E entra também o fato de, pelo menos uma vez por ano, um paciente que, mesmo que não tenha queixas dermatológicas, consultar para revisar, revisar sinais, revisar manchas no rosto, né. Isso, é que a gente está falando de rosto, mas, enfim, tem que examinar manchas pintas pelo corpo também, né. Também, e no próprio rosto, né, também. Isso, que às vezes podem aparecer de uma hora para outra e, de repente, a pessoa não percebeu. Então, é importante essa consulta também. É, eu sei que eu desviei um pouco o assunto, mas isso sempre é importante frisar, né. Que a gente está falando aí de questões estéticas, mas isso é bem importante. Não, mas com certeza, né. A estética e, principalmente, a saúde, que também é outro programa que a gente pode vir a conversar, que é fundamental, né, para a pessoa. Agora, a pessoa que, na adolescência, formou muita acne no rosto e ficou adulto, enfim, e continua com as manchas, com as marcas no rosto. Qual é o tratamento específico agora, não é nem mais a prevenção agora, seria um tratamento, né. Tem como limpar essa pele. Você diz em termos de cicatrizes de acne, assim. Isso, isso. É, isso é comum, é comum, principalmente adolescentes que não trataram, é comum que fiquem manchas, né, ou cicatrizes mesmo, cicatrizes profundas, enfim. Então, esse tipo de tratamento, procedimentos são mais eficazes, né. Sejam eles feelings, hoje em dia existem abrasões de pele e até mesmo laser, né. O que seria abrasões de pele? Existe hoje em dia, é uma espécie de estímulo da pele para essas cicatrizes, então, como se fosse uma lixa, vamos dizer assim. Mas, claro, existem vários tipos também, não dá para especificar exatamente, mas só para frisar que também existe esse tipo de tratamento. Então, a acne sempre, aí também entra o fato de que a acne sempre, o ideal é tratar quando está com a acne, porque as cicatrizes são de difícil tratamento. Existem, cada vez mais existem tratamentos e possibilidades, mas todos eles, a gente encontra um pouco de dificuldade para conseguir deixar uma pele extremamente lisinha, né, sem cicatrizes. Claro, porque eu percebo até em mim, né, a acne adulta é bem diferente daquela adolescente. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, teria como ter, digamos, um produto em casa? Como é que funciona isso? De repente aparece a acne aqui, aqui, e aí, o que eu faço? É, então, isso também, a acne, ela é dividida em vários graus, né, existe também a acne do adulto, geralmente está mais associada a fatores hormonais, então, eventualmente, precisa de uma investigação complementar com exames de laboratório para ver se pode ter tendo alguma causa por trás disso, né. Já no adolescente, não. No adolescente é comum, enfim, e também vai depender de qual é o grau de acne, o que ele tem de lesão na pele, a quantidade de lesões que ele tem, desde tratamentos locais e tópicos até tratamentos com antibiótico vioral e até o famoso roacutan, né, que é isotretinoína vioral. Então, tudo isso é uma indicação médica, vai depender de qual é a necessidade do paciente. E tudo, o importante é saber que realmente tem tratamento e que todos esses tratamentos também, com o cuidado médico, essencial, esses remédios também, que você falou também, tem que ter exames, enfim, mas tem todo esse cuidado a partir do momento que a pessoa procura um médico. Isso, exatamente. Vai ser sempre direcionado para o objetivo e para cada paciente, né. A gente tenta ao máximo ter bem essa particularidade. Então, é difícil dizer assim, generalizar e dizer, ah, pode passar tal remédio, pode passar tal. Então, a gente tenta cuidar de cada paciente, ver qual vai ser a necessidade. Se tem uma espinha que surge lá de vez em quando, ou se é um adolescente cheio de acne, né, então vai mudar muito o tratamento, qual é o padrão da pele, se é uma pele mais seca, uma pele mais oleosa. Então, isso também é importante ser considerado no momento que a gente vai especificar um tratamento para cada pessoa. Então, Roberta, eu queria aqui para a gente encerrar o programa, eu gostaria que você desse algumas dicas, né, para os nossos telespectadores, para que eles tenham esse tipo de cuidado agora, principalmente no inverno. Tá. Agora no inverno, então assim, sempre cuidados, tanto o cabelo quanto o rosto, é importante uma boa hidratação, não só o rosto, o corpo principalmente, é uma hidratação do corpo. E cuidados com o sol, sempre, mesmo em dias chuvosos, com serração, neblina, sempre tem que estar bem protegido. Banho quente evitar, como a gente tinha comentado, né. Muitas vezes, cuidar de produtos cosméticos que se está usando, por isso a importância de uma indicação médica. Às vezes, próprios produtos cosméticos podem causar acne, podem causar uma pele mais oleosa. Então, acho que é isso. Tá ótimo, então. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Tá ótimo, obrigada. Obrigada. E lembrando sempre de procurar o seu especialista. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua participação e até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus